E será que o preço tá bom? Olha o momento que começou a festa no Parque de Exposições. 3, 2, 1, abrem-se os portões da Mega Atleta, Feira Ponta de Estoque! Sejam alunos, bem-vindos! Às 10 horas da manhã, a entrada para a Feira Ponta de Estoque foi liberada. E muita gente já aguardava no Parque de Exposições de Maringá. Tudo para aproveitar os preços mais baixos e quebrar o cofrinho para comprar aqueles itens tão desejados. Sempre venho, não perco nenhum. Todos os anos, então, a senhora tá aqui? Todos os anos, todos os anos eu tô aqui. O preço realmente é bem melhor? É bem melhor. Nas lojas de roupas, a disputa pelas melhores e mais baratas peças é grande. A escolha é feita assim mesmo, ó. Na hora, quem pegar primeiro leva. Dá licença rapidinho, vale a pena essa disputa aqui? Ah, vale, né? Por quê? Tudo por um preço melhor? Preço melhor, baratinho. A senhora também resolveu entrar na disputa aí? É, vou. Vale a pena? Vale. O motivo para isso é que aqui tinham calças, jaquetas e casacos por 15 reais. Outras lojas optaram por filas na entrada. E muita gente também esperou pela vez. Como é que tá aqui? Vale a pena ficar na fila? Ah, eu acho que vale, né? Vamos ver depois, a hora que entrar lá dentro, né? Mas pelo que a gente vê aqui, parece que vai. A Maria e a Jane são de Rolande. Na loja delas, as blusinhas de fabricação própria começam custando 39 reais. Essa é a primeira vez que as duas participam da feira em Maringá. E a expectativa é ótima. Nós viemos, na verdade, pelo convite de boca a boca. Aí cheguei assim, né? Através das informações e foi tudo muito fácil. Estar aqui foi fácil. A expectativa agora é de venda, né? E como nesses dias vai ser um mix de calor e frio, muitos dos 250 estandes têm peças para as duas estações. Nós temos todas as estações, do verão ao inverno, do infantil ao adulto, masculino e feminino. Mas a feira não se resume somente a peças de roupas, não. Tem itens para todos os gostos, como, por exemplo, o artesanato que a gente encontra nessa barraquinha. Passando pelas peças de roupas, o que a gente tem aqui também, olha só, são livros didáticos para colorir para crianças, adolescentes, todas as idades. Além disso, tem até mesmo, aqui ó, patinetes e scooters para vender. É o momento de se prepararem para o final do ano. Então, aqui, eles acabam tendo, então, uma renda extra, né? Um capital de giro extra para que eles possam comprar para as próximas estações. Bem como também comprar novidades e poder investir no seu comércio. A feira ponta de estoque vai até sábado no parque de exposições, sempre das 10 da manhã até as 10 horas da noite. Nos quatro dias de exposição, são esperados pelo menos 150 mil visitantes. Tá aí, vamos pra lá. Ontem a mulher já falou, vai lá na feira, né? É, a mulher não é boba, não. Falar, né? Aproveitar que a Eve tá aí, não vai lá na feira. Você libera? Ela falou assim, dá o cartão. Ah, tá. Mas aí, vamos todo mundo aproveitar. Tem roupa, tem calçado, tem eletrodoméstico, tem até patinete elétrico. Tem um monte de coisa lá. Onde fica a salsicha? Lá mesmo no pavilhão azul do parque de exposições na Avenida Colômbia e Maringá. Estacionamento, 5 reais pra moto, 10 reais pra carro. Depois, vai ser dividido as entidades que vão receber esse dinheiro. E pelo jeito que eu tô vendo aí, que o Bruno mostrou, os preços tá bom. Então, se tem coisa boa pro povo comprar, então vamos todo mundo pra lá pra gente economizar. Tá bom? Vem comigo, ó. Eu consegui o meu computador.